Música Vivo por estrada minha, estação primeira não sei, quantas vezes, subi o povo cantando, sempre o som me queimando, e assim vou me andavando. Eu não tenho amizade, que eu não posso mais cantar, sem que você de saudade, ao lado do meu amor, da minha felicidade. Quando piso em folhas lindas, caída de uma mangueira, penso na minha escola, vivo por estrada minha, estação primeira não sei, quantas vezes, Vivo por estrada minha, estação primeira não sei, quantas vezes, subi o povo cantando, sempre o som me queimando, e assim vou me andavando. Quando tenho amizade, que eu não posso mais cantar, sem que você de saudade, ao lado do meu amor, da minha ansiedade. Vivo por estrada minha, estação primeira não sei, quantas vezes, subi o povo cantando, sempre o som me queimando, sempre o som me queimando. Vivo por estrada minha, estação primeira não sei, quantas vezes, subi o povo cantando, sempre o som me queimando. Obrigado.